Música Boa tarde a todos, meu nome é Everton Voen, eu sou representante de licenciamento da Monsoi e estamos aqui na Expo Direto para apresentar as novas cultivares intacta R2 Pro da Monsoi. Essa feira é uma grande oportunidade para a Monsoi porque na verdade estamos voltando ao mercado do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com cultivares da Monsoi. Uma grande oportunidade para a gente, além de mostrar a nova tecnologia que é intacta R2 Pro, também mostrar o germoplasma da Monsoi, com as cultivares da Monsoi adaptadas para a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com essa nova tecnologia inovadora da Monsanto. A presença da Monsoi aqui neste estande é justamente para destacar e apresentar as quatro cultivares que farão parte do nosso portfólio voltado para essa região. Nós temos quatro materiais que são uma delas a 5610, uma cultivar de ciclo bastante precoce, a mais rápida que nós temos, adaptada para o sul com a tecnologia intacta, adaptada para plantios do cedo, basicamente entre 5 a 20 de novembro para a nossa região. Temos duas cultivares a 5917 e 5970, que são as cultivares da chamada segunda onda, segunda geração, já com essa tecnologia, também para o plantio do cedo, abertura de plantio no início de 15, 20 de outubro, com posicionamento largo para várias regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, subindo inclusive para outras regiões do Brasil. E também outra cultivar a 6410, 6410, também com a tecnologia intacta, mais adaptada então para as regiões do Paraná e também para a região metade sul do Rio Grande do Sul, com muitas áreas sendo testadas por todo o time de intacta, a adaptação dessa cultivar para esse mercado. Em nome da Monsói, gostaria de convidar a todos os agricultores, técnicos, consultores, para comparecerem aqui à Expo Direto, nesses dias que estamos aqui apresentando o nosso estande, e venham conhecer as cultivares novas com essa nova tecnologia intacta R2 Pro, dentro do Germoplasa da Monsói. Fica aberto o convite, serão bem atendidos aqui no nosso estande. Obrigado. Obrigado.